A festa propõe um passeio pelas décadas de 50, 60 e 70 e atrai um pessoal bem animado. Mas por enquanto, eu estou sozinha na pista. Chegamos cedo por um motivo bem especial. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo. O que acontece antes da casa abrir? A gente prepara a base, o piso. A gente já está na casa dos 60 ou 70 tubos. E o talco inspira o pessoal a dançar mais? Inspira. Na verdade, é meio que quase sem querer você... Quando você vê se já está... Ou se dança ou você escorrega e cai. Vamos jogar, então. Vamos descobrir como é essa dança. Onde tem as nossas pin-ups? É assim, ó. Você tem que jogar sempre bem rente. Ah, o meu está fechado. E até o final são as minhas assistentes. Olá, tudo bom? A Verônica é grafiteira e ela sempre faz umas artes incríveis. Ah, então por favor, Verônica. Faz, vê a sua nuvem. Tem um calçado certo pra vir? Esse, por exemplo, não é bom. Não é bom, me disseram já. Todo mundo está acabando com o meu sapato. É, ele vai, vai. Mas é bom. Vai, vai. Vai, vai. Sai com o pé super branco, é verdade. Esses são os quatro idealizadores da festa Talcobels. Vocês gostam de deslizar? Gostam de escorregar por aí? A gente gosta mais de botar o corpo pra deslizar. A festa começou por uma afinidade que a gente tinha de música. A gente queria porque queria fazer uma festa de soul music, né? E aí um dia a gente foi numa festa em que as pessoas jogavam talco no chão. Isso foi lá nos Estados Unidos, uma vez que eu e o Bruno viajamos a trabalho. E aí a gente resolveu juntar as duas coisas. Pô, vamos fazer então a nossa festa de soul music jogando talco no chão. Porque as pessoas têm essa coisa de, ah, né, a pessoa gosta de música, mas é meio durona, né? Não dança e tal. E aí você joga o talco no chão. Joga o talco no chão, a música surge. Entendi. Não, pode continuar. E aí o talco é meio desculpa, assim, daquele cara que não gosta muito de dançar, que é meio durão. Aí você joga o talco e fala, ah, não, eu tava dançando porque era o talco. É uma desculpa boa. É uma desculpa boa. E era um costume antigo também dos bailes de soul music, dos anos 60, de fazer isso. de jogar talco no chão. Então também é um resgate de uma tradição. E esse nome, Talcobel, da onde surgiu? Mas foi uma piada, foi um trocadilho, na verdade. A gente tinha que decidir o nome rápido, que a gente tinha uma data já. E a gente só pensava em nome péssimo. E a gente só pensava em nome péssimo. E a gente pensou o nome infame, que é melhor que péssimo. Então foi uma piada com o Talcobel. Mas aí foi Talcobels que tem essa coisa de sino, de igreja, de chamado. E soou bem. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.